Salve, salve galera, VaptVupt aqui, hoje tem São Paulo em campo, em São Paulo e Bahia, jogo importantíssimo pro São Paulo, se o São Paulo ganha, eu acho que o São Paulo pelo menos nessa sexta colocação pode chegar, né, lembrando que se Flamengo ganhar a Copa do Brasil e Botafogo e Libertadores, os seis primeiros vão direto pra Libertadores ano que vem, então é de extrema importância o São Paulo vencer, porque logo atrás do São Paulo na sétima colocação vem o Bahia, São Paulo precisa se manter no mínimo no sexto lugar aí e torcer pra Flamengo, ganhar a Copa do Brasil e Botafogo e Libertadores, né, se um dos dois ganhar só vai até o quinto direto pra Libertadores, então é o jogo de seis pontos hoje contra o Bahia, importantíssimo hoje o São Paulo, principalmente não perder, né, se ganhar pra mim praticamente garante o sexto lugar, se empatar mantém a distância e se perder ferrou tudo, aí é capaz da gente perder até essa quinta, essa sexta colocação pro Bahia, tá, então o jogo é hoje à noite, eu vou decidir se eu vou fazer o pré-jogo ou não, a verdade é que eu tô com o saco cheio, galera, saco cheio aí, essas notícias que saem de São Paulo, São Paulo negociando pra renovar com Rafinha, com Lisieiro, né, São Paulo negociando, é, renovação com Igor Vinicius, com Luiz Gustavo, isso me dá nojo da direção, velho, dá nojo esses caras não entendem a importância do São Paulo renovar o elenco, né, pra ter mais espaço pra base o ano que vem, eles não entendem isso porque são reféns dessas lideranças aí, né, isso tá mais claro e transparente do que tudo, o cara que fala que a direção não é refém das lideranças, ou tá babando muito ovo, né, ou não sabe de porra nenhuma, essa é verdade, tá, então hoje se eu for fazer a live eu aviso vocês antes, mas não tenho certeza, o ânimo tá zero aí, vamos ver se esses caras tomam vergonha na cara aí, depois de duas semanas coçando o saco, folga aqui, folga ali, o mínimo que a gente espera hoje é um pouquinho de futebol decente, tá bom? Tamo junto, forte abraço aí, salve, salve, o Tricolor Paulista, é Vapit Vupit.